Que coisa boa. Qual o seu nome? Maria Célia. Maria Célia? Maria Célia, você é uma assaltante de geladeira mais noturna ou o quê? Fala baixinho. Por quê? Você rouba o quê? Ah, que tem de gostoso. Pudim e sorvete. Só doce? Você é doceira? Doceira. Você gosta de comer mais à noite, é de manhã? Quando é que é? Madrugada, na madrugada. Eu gosto de comer mais assim do meu... O que você tem aí? Eu tô com o Carlinhos Brown, que veio aqui visitar a gente hoje. Carlinhos maravilhoso, que deu o The Voice pra cá. Carlinhos, o que você rouba de madrugada? Cara, eu gosto de comer a beça. Faço até nutrição pra saber o que eu estou comendo, porque eu como de verdade. Eu não entendi nada do que ela falou, que legal. A participação é incrível. E eu tô aqui com o Antônio Tabet, o Kiwi Louco. Eu queria falar com você, eu queria saber de você. Você tem cara de que assaltou a geladeira inteira. Olha que coisa bacana. O que você mais come, assim, é doce mesmo ou é de tudo? Não, é de tudo. Mas tem aquele dia que você abre o freezer achando que a sorvete é pote de feijão? Já te deu essa? Já aconteceu alguma vez. Eu tô com talvez a única pessoa bonita que já frequentou esse programa até hoje. Seu nome? Matheus. Telefone? Brincadeira, meu gote. Vem cá, Matheus, o que você rouba de madrugada? Chocolate. E ele fala o topete mesh, você é bem sensual, Matheusinho. Você trabalha com o quê? Eu sou modelo. Não é pra tanto, não é pra tanto, querido. Tá, tá, Werneck. Eu tô aqui com ela, Joelma, que vai explicar pra gente o que que tá acontecendo durante a separação. Que loucura, né? Você bate o cabelo aqui pra gente, dá uma dançada de calypso assim, só com o cabelo. Faz aquela coisa que a Joelma faz. Isso aí. Joelma, me conta uma coisa. Foi muito duro pra você? Nossa, duríssimo. Foi, né? Como é que era a chimba? Chimba na vida era como, hein? Ah, era uma chimbada, viu? Ah, chimbada. Tatá, você tem alguém com você? Eu tô aqui com ela, ele, ela, acho que é ele. Desculpa, ainda não identifiquei. E que veio aqui hoje, que rouba a geladeira, mas fornece leite pra muita gente nesse Brasil. Tatá, eu tô aqui com ele, a piroca do nosso... Tudo bem com você? Coisa boa, hein? Cadê a música? Tenta só desviar da célula, porque isso aqui machuca muito. Liliane, vem pra cá. Salve de paz pra Liliane, senhoras e senhores. Muito bom. Liliane, o que que aconteceu que você veio no nosso programa, um programa que é muito requisitado, esse sucesso de audiência e público, pra falar? O que que aconteceu, Liliane? Desculpa, dá mais essa liberdade aqui. É, eu, onde eu moro, tem uma quadra... Não fala nada, pode falar. Onde é que você mora, Liliane? Eu moro na Pavuna. Na Pavuna, aqui do lado. É, pertinho. Bem pertinho mesmo. E aí, lá, eu moro num condomínio. Ah, vou sentar. Né? E esse condomínio tem uma quadra. Uma quadra bem grande. Porque as crianças ficavam ali jogando bola. E aí, a bola caía muito lá em casa. Dava muita pancada no muro, na minha máquina e tudo. Um belo dia, a bola caiu várias vezes. E eu falei, ó, se essa bola cair aqui de novo, eu vou estourar. Você furou a bola da molecada, da meninada. Mas isso aí, eu tava já... Mas furou como? Com uma faca. Você é meio assassina um pouquinho, né? Você pega... Você... Não, eu não sou assassina. A gente tem um VT pra mostrar o que que tá acontecendo. Pra explicar um pouco mais... Já que ela falou tão pouco aqui, pra explicar um pouco mais pra gente o que que é esse caso. E esse VT, quem foi fazer? Foi você que foi fazer, Tatá? Não, foi Vitor Sarro, que é um amigo nosso, que foi demitido de todos os programas dos quais ele já participou. E vai ser desse também. Porque chega uma hora na carreira de uma pessoa que o artista, quando ele chega num grau, o Tata Werneck, num grau, o Fabo Chá, ele não vai mais fazer entrevista no meio da rua. Não vai, eu não faço externa. Você vai pra fora fazer entrevista? Não vou, por favor. Então a gente mandou o Vitor Sarro, que já trabalhou pra Esquenta e foi? Demitido. Já trabalhou no Encontro com o Fátima e foi? Ele foi demitido. Já trabalhou na Ana Hickman e foi? Demitido, Fabo. Ele chegou a trabalhar no Altas Horas e foi? Demitido. Quer dizer, a Rede Globo não é o lugar dele. Mas a gente trouxe ele pro Tudo pela audiência. Onde ele será? Demitido, Fabo. Com toda certeza. Vamos ver um pouquinho da matéria que o Vitor Sarro fez. Bota aí no telão pra gente. Vamos lá. E aí, Tatá, e aí, Fabio, tudo bem? Eu já tô aqui no Morro do Macaco e do Cupeludo pra mostrar o quê? O crime conhecido como a bola esfaqueada. Esse aqui era o campinho onde os meninos batiam a bola naquele dia e Liliane ficou brava. É na Casa Cinza que aconteceu o crime. E eu vou entrar lá e vou mostrar pra vocês. Nossa, já deu até um clima ruim aqui. A máquina, senhoras e senhores. A máquina, ela, que causou... Será que faz tanto barulho quanto Liliane diz? Então, eu vou fazer o seguinte, um teste. Eu vou chutar essa bola bem devagarinho, bem devagarinho mesmo, só pra ver se faz algum bagulho. Vou fazer o seguinte, agora eu vou tentar chutar lá de fora pra ver se eu consigo acertar aqui dentro a máquina. Vem comigo. Cara, é muito difícil, eu vou tentar com a mão. E aí, acertou? Não. Não. Cara, olha só, então a conclusão que eu chego é que é impossível acertar a máquina. Ou essa mulher vizinha do Neymar, ou eu não sei o que aconteceu. Essa é a conclusão que eu chego. Então, vai disso de aí, Tatá e Fábio. Eu sou o Vitor Sarro, tudo pela audiência. Caralho, calor do caralho, hein, Rodrigo? Meu Deus. Acabou, graças a Deus. Maravilha. E ele? Ele tá demitindo. Ele tá demitindo. Eu sou o Vitor Sarro, tudo pela audiência. Vem aqui, olha só. A gente acabou de ver que é impossível acertar a sua máquina com uma bolada. Você bebe? Não. Você bebe? O tipo de cigarro que você fuma, você planta? Não. Porque eu tô achando... Absoluta. Tem certeza? Absoluta. Porque ele tentou chutar... Aquele muro cinza bonito não tinha antes. Pois é. Mas você que mandou colocar aquele muro? Foi eu que mandei construir. Ah, vou... Ih, podendo. Porque na pavuna pra levantar um muro é milionária. O que é isso? Vamos mostrar como é que você furou a bola. Bota ela no chão porque eu não quero botar a minha mão nela. Isso. Ah, tem uma mesinha. O que é isso? Pera aí. Traz a mesinha aí. Quer furar duas bolas aqui? Cara, tô... Mostra pra gente como é que você furou a bola, mas com gosto. Vai. Eu tava com muita raiva, né, gente? Cuidado pra não furar a mão e nem matar a tatá. Eu peguei e fui na cozinha. Tá bom, é pra certeza. É só pra furar, meu amor. E peguei a pressa hoje, querida. Eita, olha. Agora pensa que isso é a cabeça de um menino que estava jogando futebol. Olha o que você fez. É apenas um menino. Isso aqui, sabe o que essa bola representa? O sonho de uma criança que você pode ter matado. A juventude, a esperança. Às vezes, é você... É o futuro de alguém que poderia ser o presidente da república e agora vai pedir dinheiro na pavuna. Mas a verdade é que você... Vai ter uma chance. Vai ter uma chance. Porque você se arrependeu. Claro. Bom, o nosso programa é um programa... Enfim, a gente faz cagando, mas muita gente gosta. E a gente vai dar a oportunidade a você de pedir perdão a essa vizinha, essa pessoa... É uma coisa que te assola há muito tempo, né? Tenho, bastante tempo. E você quer pedir perdão? Uhum. Ô, Tatá. Às vezes, a gente não tem chance de pedir perdão. É, é verdade. Mas, às vezes, a vida vem e pá! Te dá a chance de pedir o perdão. Será que essa vizinha tão magoada, que foi massacrada por você, topou vir para... A mãe dessa criança, né? Esfaqueada, que perdeu tudo, aceitou vir para aceitar o seu pedido de desculpas? Será? Será? Vamos ver? Será que... Aceitou o seu pedido? Vamos ver, Fábio. Vamos ver. Entre! Entre, vizinha magoada! Ela veio! Ela veio! Olha só! Vem para cá! Ela veio! Como é que está? Tudo bem? Com um vestido totalmente fora de moda. Venho! Olha só! Ela que tem peito para encarar essas desculpas! Essa é a vizinha? Não. Não é. Claro que não é a sua vizinha, porque a gente localizou, ela tinha mais o que fazer. A gente deu o trabalho de saber quem era. A gente pegou alguém na plateia para você pedir desculpas para qualquer pessoa. É, porque é mais importante simbolizar a vizinha de um modo bem completo do que ter a vizinha. Se a vizinha a gente não sabe onde está, morreu, enfim, se deu melhor e foi morar no outro bar. Enfim, não importa. O que importa é que você tenha nela a figura da vizinha e para ela que você vai pedir perdão. Então que entre as almofadas do perdão, porque agora é o momento mais difícil que esse programa já enfrentou. Por favor. Cara, eu nunca vi uma coxa tão grossa em toda a minha vida. A Tatá, ela vai fazer aqui a trilha sonora do perdão de você. Bota uma luz especial aqui para ela, olha que coisa bonita. Tatá vai fazer uma trilha e você vai pedir perdão para ela por tudo aquilo que você cometeu. E agora é a hora, pede o perdão, vai. Vai. Eu queria te pedir desculpa, te pedir perdão por eu ter furado a bola do seu filho, né? Por ter estado tão nervosa, né? Era uma bola boa, eu sei, era uma bola cara. Era essa? Não. Tá. Tá ótimo. Mas eu quero te pedir perdão por eu ter feito isso com o seu filho, tá? De ele ter perdido a bola e eu não ter comprado outra também. Você perdoa? Fala que sim, pelo amor de Deus, que é um clima todo tenso aqui. Ó, na realidade, eu não vou te perdoar, não. Que isso? Não, a bola era muito cara. E ela foi lá e massacrou a bola. Vai guardar rancor nesse peito, olha o tamanho do rancor que vai ficar aqui. Fala que perdoa. Olha, então tá bom, porque ele tá pedindo. Isso. Porque por mim eu não ia perdoar, não. Bom, meu Deus, mas perdoa que perdoa. A música é curta, minha filha, se puder agilizar. Tá bom, perdoa, perdoa. Perdoa. Dê um abraço, dá um abraço, dá um abraço. Ah, um abraço. Só que aqui no nosso programa... Perdoa é o caralho! Exatamente, sai pra cá, que você não vai ser nada perdoada. Ela tinha razão. Você não vai ficar nada furando. Vamos ali pra... Tatá, leva ela ali. Porque às vezes você perdoa o outro e o outro não tem a chance de se vingar. E a vingança, sim, ela nutre a sua alma. Toma um tiro, dá um tiro no outro também. Eu acho que é assim que a vida funciona. Quem com ferro fere? Com ferro pra ferro é ferido. Ela agora está amarrada. Quem entra o atirador de facas? Ele é um profissional. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe muito bem. E vem pra cá correndo, vem. E é interessante que ele pega a manchete aqui, tem uma antena aqui, ó. Vem pra cá. Vamos andando aqui, cego. Isso, é, é, pegou. Vem aqui. Olha só, você vai jogar a faca nela, tá entendendo? Não, não é jogar a faca aqui, ó, amigo. Você joga a faca nela. Segura, peraí, amigo. Vem aqui. Segura aqui. Isso, é uma faca de pão que ele vai jogar. Você vai jogar a faca nela. Não é pra jogar. Ô, cego imbecil. Segura aqui. Toma aqui. Toma aqui, amigo. Eu vou... Quanto pra eu cortar a garganta desse cego? Segura aqui. Para. Olha aqui de frente pra ela, tá? E agora você vai jogar a faca. Uma salva de palmas pro cego, jogador de faca. Vai falar todo mundo. Olha aí. Que maravilhoso, peraí. Perdão. Vai lá a boca, lá a boquinha. Lá a boquinha. Olha, o gordo já mordeu. Tata Werner quer martibar? Quero. Vira de costas pra cá. Tá pronta? Tá pronta? Tá pronta? Tá pronta? Tá pronta? Tata Werner quer martibar? Para, Fábio, que saudade. Quanto tempo. Eu não te vejo. Você é uma garota muito especial, sabia? Para. Para. Você é linda. Para. Como é que eu estou, gostoso? Vamos embora, vamos para cá. Olha só. Leci, você coloca quantos ovos na boca? Você acha que consegue de uma vez só? Bom, geralmente dois, né? Tá, mas às vezes é uma suruba, uma brincadeira. Porra, será que rola uns quatro? Não, agora de verdade, você acha que você consegue colocar... Três, três. Três ovos desse é que você consegue colocar na boca? Consigo, meu. E na xeré... Não, vamos aqui. É na boca mesmo que eu não vou colocar no cu. Olha aqui. Vamos lá, três ovos? Eu digo que eu coloco seis. Sem engolir, não pode mastigar, nem engolir. É colocar na boca. Seis ovos eu coloco. Pô, duvido, cara. Então, bota você primeiro. Três e eu boto seis. Eu vou estar aqui para te estimular, para te ajudar. Depois vai trazer... Vamos lá. Não pode fazer ela rir se ela morre engasgada. Porra, caralho. Não, sacanagem. Pera aí, não ria, não faz isso não, tá? Vai. Primeiro. Menina, ficou essa presa nesse dente aí? Pera aí, vai. Não faz ela rir se ela morre de verdade. Se um ovo descer, está nem apertando assim por aqui, ó. Porra, porra. Ó o terceiro ovo, vamos ver se ela consegue. Esse tá amarelo é gema, meu amor, que for falar. Três, uma salve de palmas. Traz os meus ovos. Agora eu não vou comer do teu ovo também não. Vem aqui. Isso. Querendo ser ainda, não é no teu tempo, é no tempo do programa, tá, meu amor? Isso, deixa aí, levanta. E eu então vou colocar seis ovos na boca. Um. Ué! Eu falei que ovo que era, idiota? Dois. Três. Quatro. Cinco. Maravilhoso.